Ô É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra, porra A mão não existe, não existe amor Puta idiota se fuder, se apaixonou, paixonou, paixonou O L.A. te comeu e depois te abandonou O carro te comeu e depois te abandonou Puta idiota se fuder, se apaixonou Puta idiota se fuder, se apaixonou Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabir Passando em fulmandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada, batendo um copo no chão Passando em fulmandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada, batendo um copo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papel É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Amor não existe, não existe amor Puta idiota se fuder, se apaixonou, paixonou, paixonou O L.A. te comeu e depois te abandonou O Cal te comeu e depois te abandonou Puta, puta idiota, se fuder, se apaixonou Puta idiota, se fuder, se apaixonou Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabo Passando em fulmandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada, batendo um copo no chão Passando em fulmandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada, batendo um copo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papel